Pessoal, vamos falar sobre a situação dos golpistas que foram presos e estão lá na Polícia Federal em Brasília. A situação deles ainda é ruim, ainda tem problema de falta de água, de comida e coisa e tal, mas os boatos de que haveria uma mulher que morreu são falsos. Houve quatro pessoas que passaram mal, mas foram levadas para a unidade de atendimento e nenhuma delas faleceu. Foram todos casos leves. E também a questão das crianças, vamos falar sobre isso tudo agora. Essa notícia foi sugerida, comprei meu estoque de vento com Bitcoin, bundas, commodities e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente começar essa notícia, deixa eu deixar uma explicação aqui. Muita gente criticou os termos que eu estava usando nos meus vídeos para me referir a essa turba de descontrolados que invadiu o Congresso, a Praça dos Três Poderes e provocou quebradeira lá. Em alguns momentos eu chamei de manifestantes, em alguns momentos eu chamei de bolsonaristas, e nos dois casos, alguns sugeriram que eu chamasse de terroristas, mas eu não gostei de nenhum desses termos. Eu vou adotar o termo golpista para isso. Bom, primeiro, manifestantes não são, porque manifestantes, por definição, são pacíficos. É como a gente pretende fazer as manifestações aqui contra o governo Lula, assim que tiver clima para isso. Não vai ser tão cedo, infelizmente. Então, manifestantes, realmente, eu concordo que eu cheguei a usar esse termo, mas foi o termo errado. Bolsonaristas também é um termo errado, até porque o que a gente sabe agora é que o pessoal que organizou esse ato já estava até chateado com Bolsonaro, porque esperava que Bolsonaro fizesse alguma coisa, fizesse o golpe ou fizesse a revolução, e Bolsonaro não fez nada. Então, esse pessoal que praticou esses atos aí absurdos já não eram bolsonaristas, já estavam até contrários ao Bolsonaro, o que faz sentido, o próprio Bolsonaro deixou isso claro. Agora, alguns falaram em chamar de terroristas, e o problema de chamar de terroristas é porque, se você vê a definição de terrorista na lei, a lei que define o terrorismo no Brasil é a Lei 13.260 de 2016, foi aprovada pela Dilma. E o que define terrorismo? Terrorismo consiste, na prática, por um ou mais indivíduos, dos atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a pessoa a perigo, o patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então, aí que está, a finalidade de provocar terror social generalizado, você pode até considerar que houve, eles quiseram mesmo causar um dano à nação. Mas, até onde eu vi, não houve a motivação disso, não foi xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Portanto, não seria enquadrado. Chamá-los de terroristas corre-se o risco de estar promovendo calúnia. Então, não vou fazer isso. Então, manifestantes não bolsonaristas não, terroristas também não, golpistas é adequado. Porque uma coisa que esse pessoal certamente está querendo é um golpe. Eles querem tirar o Lula do poder. E aquilo que eu falei para vocês, eu em momento algum questionei o resultado da eleição. O Lula ganhou. Ah, eu acho um absurdo o Lula ter ganho? Acho um absurdo. Acho realmente um absurdo. Minha posição sempre que foi um absurdo, sequer ele poder ter concorrido nessa eleição. Mas eu não nego que ele ganhou. Ganhou a eleição, aliás, falei isso desde o primeiro momento. Não tenho nenhum questionamento com urna eletrônica. Deixei isso muito claro aqui. Então, golpistas, esse pessoal que ainda quer intervenção militar ou quer revolução, ou sei lá o que esse pessoal quer, só pode ser chamado de golpista. Então, é assim que eu vou passar a chamar esse pessoal. Então, ontem estavam circulando informações de que haveria uma mulher que passou mal e morreu. Aí botaram esse vídeo aqui. De fato, esse vídeo mostra uma mulher que passou mal lá na carceragem. Na verdade, isso é um ginásio lá da Polícia Federal que está sendo adaptado como carceragem temporária. porque ela, de fato, passou mal. Na verdade, quatro pessoas passaram mal ontem, entre ontem e hoje, e foram atendidas. Algumas foram medicadas no local, outras foram encaminhadas para clínicas, mas nenhuma com gravidade. Todos os casos foram casos de pessoas que ficaram nervosas com a situação. Infelizmente, é o fato. Essas pessoas ficaram nervosas e, com isso, acabaram passando mal, mas sem gravidade nenhuma. Outro ponto é a presença de crianças. Evidentemente, eu não posso mostrar o vídeo aqui, não posso expor a criança que está aparecendo aqui, mas existem vídeos mostrando que haviam crianças nesse agrupamento. Afinal, todas as pessoas que estavam lá foram levadas para a Polícia Federal e isso incluía algumas mulheres com crianças. A boa notícia disso é que a polícia já lançou uma nota avisando que todos os idosos acima de 65 anos e mulheres com crianças foram liberados. Todos eles foram liberados. Não está claro se eles chegaram a ser fechados e foram liberados rapidamente ou se foram liberados antes mesmo de serem fechados. Eu não sei qual foi o procedimento deles, mas, felizmente, crianças e o pessoal mais idoso já foram liberados disso daí. O resto do pessoal vai seguir o procedimento normal. A previsão é que, segundo diz a Folha de São Paulo, vão ser todos indiciados. Ou seja, será aberto o processo criminal contra todos eles. Mesmo aqueles que não foram participar da quebradeira, que estavam apenas no acampamento lá do quartel. Eu não vou dizer para vocês se isso é justo ou não é justo. A minha visão disso é que, de fato, a justiça está querendo ser particularmente dura para deixar clara a mensagem do quão errado foi essa coisa. Não tem como defender essa dureza toda porque, como eu falei, manifestante é muito diferente de golpista que faz esse tipo de coisa. Evidentemente, o pessoal que participou ali... Isso é um ponto importante de falar. Tem muita gente falando Ah, não, mas foram todos infiltrados e coisa... Então, tinha infiltrado lá. Olha só, eu acredito que tinha infiltrado. Eu acredito mesmo. Acho que tinha gente ali com intenção ruim nessa história toda. Mas o fato é, se o pessoal não tivesse embarcado nessa história, não teria acontecido nada disso. Se fossem só os infiltrados lá, só tinha sido preso e infiltrado. Então, não tem problema. Se quem foi preso é infiltrado, ninguém tem problema com isso, certo? O problema é que eu acho que, infelizmente, alguns golpistas foram presos também. Alguma dessas pessoas que continuavam pregando que o resultado da eleição é inválido, que tem que tirar o Lula a qualquer preço e não sei o que lá, essas pessoas também acabaram indo nessa onda ou empolgaram com os infiltrados ou foram porque realmente queriam, queriam lavar a alma, como alguns diziam. Teve alguns episódios nessa história toda que realmente chamam a atenção e que tem que fazer o pessoal entender que tem um pouco mais de malícia nas coisas. Então, esse caso aqui, uma jornalista da Globo estava infiltrada junto com os golpistas lá no quartel de Brasília, certamente pegando informação, vendo as pessoas, deve ter anotado o nome de um monte de gente, deve ter falado com um monte de gente lá e o pessoal nem percebeu, achou que era uma pessoa que também estava ali na manifestação e na hora que houve a prisão de todo mundo, essa mulher se manifestou para os policiais dizendo que era jornalista da Globo e coisa e tal, para não ser presa junto com todo mundo. E isso foi um ato dela até corajoso, porque a verdade é que o pessoal ouviu, o pessoal que estava do lado, e muita gente... Bom, primeira coisa, muita gente falou assim, não, eu também sou jornalista da Globo e coisa e tal, achou que era um truque para sair. Mas parece que o caso dela era verdadeiro. A Globo entrou em contato com o exército para isolar ela e ela foi isolada, o pessoal fez a segurança dela, porque o resto do pessoal ficou meio revoltado com isso, e essa mulher não foi presa, essa repórter da Globo que estava infiltrada lá no acampamento. E o ponto disso daí é, o que eu já falo para vocês há algum tempo, tomem cuidado, não é só nesses acampamentos, não, nesses acampamentos também, nas manifestações também, mas grupos de discórdia, tem gente infiltrada, grupos de Telegram, tem gente infiltrada. Se chega alguém querendo bater um papo com você que você não conhece, começando a levar a coisa para o lado de, não, vamos declarar aqui, o absurdo que é, não sei o que lá, lembra, essa pessoa pode falar um monte de absurdos. Se você falar um absurdo, o que vai virar prova contra você é o absurdo que você falou. Essa pessoa aqui, ela vai apagar a parte que ela falou da conversa e vai mostrar só a parte que você falou, o absurdo que você falou. Então, tome muito cuidado com o infiltrado. É o que eu falo para todo mundo lá no Discord dos patrocinadores. Olha, aqui tem infiltrado. Em qualquer grupo de WhatsApp e Telegram que vocês tenham, tem infiltrado. Então, tome muito cuidado com o que vocês falam lá. Bem, o pessoal precisa ser mais cuidadoso com isso. E o que eu vejo dessa situação toda, muito foi isso. O pessoal foi levado por um grupo de influenciadores ou um grupo de pessoas que achavam que ia ter golpe. Eu falei desde o início, os militares não vão dar golpe, não vai ter golpe nisso daí. E Bolsonaro não vai fazer golpe nenhum, não vai ter isso. No final das contas, o pessoal acabou iludido por essa ilusão que haveria uma maneira fácil de sair. Muita gente falou comigo também, eu estou sendo muito criticado pelo que eu estou falando aqui, mas eu quero deixar claro, eu nunca apoiei esse tipo de coisa. Eu sempre falei que manifestação pacífica, ok, acho lindo, belo e moral, dentro da Constituição, perfeitamente válido. Agora, no momento que descamba para a violência, acabou a razão. Não tem alternativa. Esse sempre foi o grande medo da coisa. E também falei que eu não acho, não ia ter intervenção militar, não tem possibilidade. E também sempre disse que não teve fraude na urna. Esquece esse troço. O código-fonte da urna, ele fica disponível para os partidos durante um período antes da eleição. Tem lá o calendário do TSE, pode ver. Ah, cadê o código-fonte? Era só ir lá, pô. É só ir lá no TSE e ver o código-fonte. Não sei qual é a dificuldade que as pessoas... Não se diria que tiraram essa palavra de ordem absurda, que não tem lógica nenhuma. O que vai vir agora vai ser muita perseguição. Muita gente falando Ah, Peter, você está falando essas coisas porque você está com medo, que não sei o que é lá, que o xandão vai pegar você. Olha só. Primeiro, se eu tenho medo? Tenho. Lógico que eu tenho medo. Eu tenho família para criar. Eu tenho minha vida. Eu tenho minha carreira. Lógico que eu tenho medo. E agora, não é só isso. A questão toda é tudo o que eu falei, eu respondo pelo que eu falei. É o que eu falo para vocês. Eu sempre fui contra essas coisas. Sempre fui contra esses agrupamentos em frente a quartel. Me chamaram, me criticaram porque eu não fui a esse movimento nos quartéis. E eu falei, não vou. Quartel, eu não vou. Mas eu, um libertário, pedir intervenção militar? Pô, para com isso, né? Ah, e o pessoal fica falando não o que a gente está fazendo em frente aos quartéis porque não sei o que lá, não sei o que lá. Na prática, estavam querendo, né? O fato é, era golpista mesmo. Não tenho o que dizer nesse momento, né? Enfim, tomem cuidado com o infiltrado. Sejam mais maliciosos com as coisas. O pessoal está indo muito nessa onda de que não, acabou o mundo, acabou o Brasil, não sei o que lá. Não, é o que eu falei para vocês. O Lula vai sumir agora. E vai dar errado. Vai ter problema de economia. Politicamente, ele já estava enfraquecido. Aliás, ele estava enfraquecido já com uma semana de governo. O cara já estava enfraquecido, já tinha escândalo com a ministra do turismo, já tinha escândalo com o Haddad, já tinha confusão com o ministro do trabalho. Ele já estava enfraquecido com uma semana. Olha só, a gente ia conseguir manter o cara sob controle. Agora já era. Agora, depois desse presente que o pessoal deu para o Lula, foi um presente. O Lula agora ganhou a mídia. Esse assunto vai continuar sendo falado por um bom tempo. E daí vão esquecer da ministra miliciana, vão esquecer do professor do ministro de educação que não sabe somar, vão esquecer um monte de coisa de besteira do lado do Lula. Vão falar só disso daí. E o Lula vai sair como o grande unificador da nação. Ele já fez isso ontem. Juntou os governadores. Todos foram. E tinha o que mesmo? Ia fazer o quê? Quem não fosse no momento desse ia parecer que estava apoiando os golpistas. Perdeu completamente a razão. E aqui, como diz a Folha de São Paulo aqui, repara que o que ele reclama é justamente o acesso de celular e internet. Os caras estão presos. Não é para ter acesso ao celular e internet. De certa forma, ele tem razão. É o que eu falo. Não tem ilusões. Esse pessoal vai responder por um processo criminal agora. Vai ser um inferno a vida desse povo que estava lá no quartel de Brasília. E, ó, digo mais. O Xandão mandou cinco recados contra esse pessoal. Inclusive, falou que era para prender todo mundo em todos os quartéis. O que aconteceu foi que o exército, pelo menos nos outros lugares do Brasil, dispersou o pessoal antes de prender. Então, menos mal isso. Mas a ordem do Alexandre de Moraes foi para prender todas as pessoas em todos os quartéis do Brasil. E eu acho isso um absurdo? Acho. É uma generalização excessiva. Mas, como eu disse, é a forma que a justiça está encontrando de demonstrar o quão grave foi o que aconteceu. Então, nesse momento, meu amigo, não tem como argumentar outra coisa. Acabou. Não tem o que argumentar, né? Bom, o recado que foi dado, né? O afastamento do Ibanez Rocha foi um alerta para outras autoridades públicas. Ou seja, por que afastaram o Ibanez Rocha? O Ibanez Rocha não necessariamente teve culpa nisso daqui. E a gente já falou também que, de certa forma, o Flávio Dino também teve uma parcela de culpa nisso daí. Todo mundo sabia que tinha um risco e ninguém agiu, né? Agora, o que eles quiseram dizer é justamente isso daí. Olha só. Se algum governador, isso inclui Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, Zema, inclui todos os governadores mais ligados a Bolsonaro, qualquer um que ousar deixar a manifestação acontecer no Estado vai sofrer as consequências de uma intervenção federal. Então, você pode preparar. Vai ser muito difícil agora a gente fazer, por exemplo, uma manifestação contra o impeachment do Lula. Por quê? Porque o pessoal já sabe o caminho. Agora, vamos supor, vamos marcar uma manifestação para o impeachment do Lula em março. Era o que eu tinha proposto. Eu falei, gente, abandona esse negócio de quartel. Esquece isso. Vamos deixar o Lula fazer o governo dele. Vai ser uma merda. O Lula não tem como governar. Quando chegar lá para março já vai estar uma confusão danada. a gente começa a fazer os protestos pedindo o impeachment do Lula. Perfeitamente razoável. Protestos pacíficos. É sempre o que eu falei. Porém, agora, o que a esquerda já sabe? Já sabe como é que vão fazer? Se a gente fizer um protesto, mesmo um protesto pacífico, adivinha? Eles vão pegar um monte de gente da esquerda, vão infiltrar com camisa verde e amarela e vão fazer quebradeira. E daí, o Alexandre de Moraes vai tirar o governador do Estado, vai ordenar a prisão de todo mundo e vai dar a confusão danada como foi lá em Brasília. Então, esquece. Acabou a manifestação, pelo menos por um ano. Agora, a gente só pode começar a sonhar em alguma manifestação contra o Lula ou se acontecer alguma coisa muito nova, muito diferente. A gente não sabe. O futuro pode ter tudo. Mas, considerando apenas o governo dele dando errado, eu acho que só agora, ano que vem, que a gente pode pensar em alguma coisa. Uma coisa que a gente já poderia começar esse ano graças à ingenuidade e ao excesso de informação idiota na cabeça, de ideia ruim na cabeça, a gente perdeu totalmente essa possibilidade. Outra coisa, ele falou aqui que a prisão em massa de centenas de envolvidos nos atos criminosos é recado que a resposta para os ataques era dura. É aquilo que eu falei. Eu acho isso um erro. Do ponto de vista jurídico, isso não é defensável. mas eu entendo que dada a gravidade do que aconteceu, isso requeria realmente uma ação mais ríspida. Agora, outra coisa problemática. Exclusão de perfis de redes sociais que propagaram atos terroristas na Praça dos Três Poderes sob pena de multa de 100 mil. Eles querem tanto influenciadores quanto plataformas poderão ser responsabilizados por conteúdos antidemocráticos. Ou seja, o que eles estão dizendo? Olha só, a censura aqui no YouTube vai ficar feia. Vai sim. Eu não descarto a possibilidade do meu canal cair. Simplesmente. Eu vou passar um pente fino em todos os meus vídeos antigos e vou sair removendo tudo que assim, mesmo que levemente... Eu sempre defendi a manifestação pacífica, critiquei muito o Lula, mas nunca defendi coisas erradas. Ainda assim, existe esse risco. Eu vou fazer isso daí e vou tirar todos esses vídeos que tiverem qualquer coisa que mesmo de longe sugiro alguma coisa preventivamente para evitar problemas para o YouTube. Eu não quero que o YouTube seja prejudicado pela minha conta aqui. O magistrado solicitou dados cadastrais dos usuários que insuflaram atos antidemocráticos. O objetivo disso é identificar quem estava por trás de uma milícia digital para atacar as instituições. Pode ter certeza que vai vir muita censura por aí. Isso aí acabou validando todo aquele projeto de censura do Lula. Financiadores. De acordo com os morais, os financiadores dos atos terroristas na Esplanada dos Ministérios serão identificados e punidos. Eles vão procurar. Quem é que pagou aqueles ônibus? Quem é que contratou os ônibus? Ah, mas foi uma vaquinha aqui, um monte de gente contribuiu, não sei o que lá. É, não interessa. Quem botou o nome ali vai se ferrar como patrocinador do ato. E interrupção de vias públicas e estradas também foi determinada pelo Xandão. Isso certamente chegou a haver algumas vias interrompidas em Mato Grosso ontem, mas aparentemente já foram liberadas. Os golpistas já pararam com isso daí. Enfim, dias complicados virão por aí, mas isso não muda a visão a longo prazo. A gente vai sair mais forte dessa. A questão só é que foi um percalço grande. Foi um baque significativo. a gente vai sair lá na frente melhor. Mas vai demorar um tempo. Vai ser mais lento do que poderia ter sido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela .